Olá meus amigos, a paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho pessoal, para mostrar para vocês essa planta aqui. Eu ganhei esse galhinho de uma amiga, né? Ela me disse que ela se chama planta da felicidade e eu plantei aqui, gente, com todo carinho e olha que coisa linda. Ela pegou muito bem, gostou do lugar. Eu plantei ela em terra, né? Com um pouquinho de cascas de carvão, cascas de pino e casca de macadâmia. Tem umas pedrinhas britas também e ela gostou muito pessoal, ó, brotinho novo, não caiu nenhuma folhinha, né? Ó que maravilha, tá muito linda. Essa planta, eu acho que ela cresce bastante. A que a minha amiga tem, eu acho que tá em, assim, deve ter um metro mais ou menos. Então eu espero que a minha também, né? Fique bem grande, fica uma planta muito linda aí para eu mostrar para vocês, tá bom? Então esse vídeo é rapidinho, só para mostrar para vocês essa plantinha, muito linda e eu queria compartilhar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de nossas novidades e deixe seu like. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.